Neste verso tão singelo Minha bela, meu amor Pra me ser, quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou como sabia Quando canto é só tristeza Verde eu gaio onde ele tá Nesta viola eu canto e germo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Tudo cheio de buraco Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola eu canto e germo de verdade Cada toada representa uma saudade Nesta viola eu canto e germo de verdade Oh, chorou que vai caindo Devagar vai ser sumindo Oh, mas as águas vão pro mar